Música Espaço Aberto retoma essa temporada de 2015 para falar de um assunto que eu tenho certeza que mexe com o interesse de muita gente. Tenho um convidado muito especial aqui nos estúdios da TV Candidés para falarmos sobre o espiritismo, a espiritualidade, não só em Divinópolis, mas na essência da vida de várias pessoas. Sérgio Bibiano, prazer recebê-lo aqui. Sérgio que é presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite, um prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão forte, né? É verdade. Boa noite, Evandro. Boa noite aos amigos telespectadores. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui hoje, essa noite abençoada, maravilhosa, iluminada, nesse programa que é um sucesso, né? E tem ajudado muita gente com as informações. Eu queria começar o programa rodando o trechinho de um filme, Sérgio, que tem certeza é um filme recente, relativamente recente, e que causou um impacto muito grande quando ele foi lançado, pela uma frase do filme, que é o menino que fala o seguinte, eu vejo gente morta. Sexto sentido, vamos conferir então o trechinho do filme. Como é que a história termina? Eu não sei. Quero te contar o meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Meus sonhos? Quando acordado? Gente morta em caixões, túmulos. Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda a parte. Não vai contar meu segredo pra ninguém, vai? Não. Prometo. Você fica aqui até eu pegar no sono. Fico. Sérgio, essa frase ficou famosa na história dos filmes. Eu vejo gente morta o tempo todo. Quem tem esse dom da mediunidade, claro, num estágio mais avançado, é isso mesmo? Pessoas preparadas, conseguem ver gente morta em ambientes? Veja bem, Ivan. Não apenas pessoas preparadas. Ou seja, pessoas que têm conhecimento. Pessoas que também não têm conhecimento. Como essa história, que é um filme. Mas, na verdade, isso é muito mais comum do que nós aqui todos podemos imaginar. Isso acontece todos os dias. Os espíritos estão... Estão à nossa volta. Nós estamos constantemente rodeados de espíritos. Importante a gente ressaltar aqui, pra você, pros nossos amigos telespectadores, o que é um espírito? Um espírito somos nós. Só que sem o corpo físico. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós, espíritas, falamos desencarnar. Não muda absolutamente nada. A aparência? Tudo a mesma coisa. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência que eu estou aqui desta última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vou ficar nem mais bom, nem mais inteligente. E eu vou ser atraído pra lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui uma pessoa aqui de bom senso, seguindo ou me esforçando, pelo menos, pra seguir os preceitos de Jesus, independente das questões religiosas. O que manda ali é o que você fez, o que você, pelo menos, se esforçou pra fazer o bem. Pode estar em lugares bem agradáveis, nos planos espirituais. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui uma pessoa aqui ligada aos vícios, aos parcerios mundanos, fazendo mal pras pessoas, e a mim mesmo, através dos vícios, por exemplo, ao desencarnar, continuaria a mesma coisa, com as mesmas vontades. Aí aquela pessoa que gostava aqui de beber, que gostava de fumar, de usar drogas, no plano espiritual, ainda continua ligada a essas sensações no plano físico, quando tinha ainda o corpo físico. E como não tem mais um corpo, então ela não tem condições de pegar um copo pra beber. Então ela faz o quê? Ela se aproxima de um encarnado e vai induzir. Ele já tem uma quedinha. Isso é por uma questão de afinidade. Atrai por afinidade. Atrai por afinidade. Por exemplo, um espírito desse não vai conseguir nada. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, então eu não tenho o que ele quer. Ele vai ficar perto de quem usa. e vai utilizar o corpo mesmo, não para beber o líquido, mas as emanações alcoólicas, as emanações do corpo. A sensação que é pessoa de prazer. Sim, ele vai sentir. Ele vai sentir. E tem pessoas que têm a mediunidade, que nós chamamos de mediunidade da evidência, que conseguem perceber, uns de uma forma mais nítida, outras pessoas veem vultos, uns escutam, outros psicografam. A maioria das pessoas que nos assistem nesse momento já devem ter ouvido falar do nosso querido e saudoso Chico Xavier, que tinha uma mediunidade fantástica. Ele ouvia, ele via, ele escrevia. Chico Xavier era um médio excepcional. Então ele tinha lá um espírito, por exemplo, pegava o braço dele direito e escrevia, o outro pegava o outro braço e escrevia, ele escrevia duas cartas ao mesmo tempo e conversava com outra pessoa ainda, imagina. É claro que Chico é o Chico. Você está falando de uma questão, Sérgio, e aí me vem na cabeça, assim, é muito comum a gente falar que fulano é doido. Tem vários exemplos aqui na rua de pessoas à margem já da sociedade por uma série de coisas e eu, claro, não vou citar nome nem exemplo pessoal, mas só de falar as pessoas vão saber. Tem pessoas que a gente vê que de repente estão andando aqui no centro, param e começam a gritar, berrar com alguém, xingar. Ao acaso, você está na rua e começa a falar assim, ah, sai daqui, veja te ver, não me atenta. Eu posso fazer essa... Pode ser isso? Pode sim. Nós temos que tomar o cuidado aqui porque tem os problemas que são físicos, mentais... Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Ah, está assim, é o processo que nós chamamos de processos obsessivos, ou seja, a pessoa está ali influenciada por espíritos. Tem os problemas físicos, que as pessoas têm os problemas mentais que têm que ser tratados, e tem os problemas espirituais. Hoje, a ciência hoje está muito evoluída. Então, existe agora já uma desmistificação muito grande dessas questões do sobrenatural. Então, hoje, a medicina, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já cata na CID-10 as doenças espirituais. 95% das universidades nos Estados Unidos já tem lá como, na matéria de grade curricular, medicina e espiritualidade. No Brasil, muitas universidades, principalmente no sul do país, também assim é. A USP, que é a maior universidade da América do Sul, tem uma cadeira cativa de medicina e espiritualidade. Então, a coisa está evoluindo de tal maneira que a medicina já entende, de forma cientificamente falando, as doenças espirituais. Ou seja, aquela pessoa precisa de algo mais do que o tratamento, simplesmente o tratamento físico. E o médium vidente, ou aquele médium que nós chamamos médium de incorporação, ou seja, às vezes, a entidade se aproxima da pessoa, a pessoa tem uma mediunidade aflorada, o espírito se há... Vamos chamar assim para o telespectador entender? Não fica mais fácil, né? Porque se eu começar a falar das terminologias espíritas aqui, eles não vão entender. É caso que ele se apossa do corpo físico da pessoa ali, e a pessoa não tem mais o controle do seu corpo físico. Pessoa que não tem conhecimento nenhum da mediunidade, não tem conhecimento nenhum de espiritismo, e a entidade faz dela gato e sapato. E a pessoa sai, bate em todo mundo, tem uma força descomunal. Você junta lá quatro, cinco pessoas na pessoa, que às vezes a pessoa é magrinha, fraquinha, bate em todo mundo, e não dá conta de segurar. E depois que passa aquele momento que a entidade sai, porque ninguém também é desamparado, porque Deus jamais desampara os seus filhos. Jesus está sempre atento às nossas necessidades. Quando a entidade se afasta, a pessoa às vezes não... O que aconteceu aqui? Quebra a casa inteira. Nós já ajudamos muitas pessoas nesse sentido, não só aqui de nós, mas na região toda. Quem vai aqui, a gente chega lá e que quebrou tudo. Bateu em todo mundo aquela situação toda. Espíritos extremamente violentos, vingativos, mas que na verdade são os pobres, os coitados. Essas entidades, é importante a gente ressaltar, são sofredores. Como eu disse, são espíritos, somos nós. Apenas precisam de auxílio, de carinho. Eu, quando convidei o Sérgio para estar aqui, claro, a gente tem a curiosidade, está lendo, buscando informações, e entre as informações, esse é um livro, Mil e Uma Ideias, é um livro de um cunho, digamos, mais científico. Ele trata as coisas, principalmente, apesar da abordagem religiosa, filosófica, mas com a base também científica. E, folheando aqui, eu já tinha lido algumas coisas aqui sobre, já tinha encontrado alguma coisa sobre mediunidade, e achei um negócio muito interessante, Sérgio, que é quando trata, ele é feito por ordem cronológica. Então, ele apresenta a mediunidade, que é de origem desconhecida, comunicação necromântica entre um desencarnado e um humano encarnado, 40 mil anos atrás. ou seja, os primeiros registros, segundo ele, que se tem de mediunidade, de 40 mil anos. Verdade, porque a comunicação... Isso extrapola todo o conhecimento que a gente tem, de... Vamos tratar, vamos apresentar, a questão bíblica, por exemplo, que é 5, 6 mil anos. Pois é, olha só, nós temos que colocar em prática essa inteligência maravilhosa que Deus nos deu, e utilizá-la, principalmente utilizá-la. E o que acontece hoje? A ciência, hoje, extremamente avançada, ela já nos prova, por exemplo, que a Terra, ela tem 4 bilhões e meio de anos, e não apenas 6 mil anos, como está na Gênesis. Então, nós temos que entender, ah, a Bíblia está errada? Não, de forma alguma, pelo contrário, nós temos que entender a essência do ensinamento. Mas nós não podemos mais acreditar que o homem foi criado há 6 mil anos atrás, Adão e Eva, por exemplo. E a mediunidade, a conversa com os mortos, ela já é de longa data, muito antes de Cristo. A gente tem alguns outros aspectos aqui. Nós temos aí na antiga Grécia, no antigo Egito, Os oráculos, Os oráculos, as pitonisas. Na época de Moisés, Moisés proibiu a conversação com os mortos, quer dizer, se proibiu porque existia, então a gente não proíbe que não existe. Então proibiu, por quê? Porque naquela época consultava-se os espíritos para tudo. É, aqui tem a cita, que a letra pequena tem que ir para o óculos, não tem jeito. A mediunidade é uma ideia e prática muito antiga e influente. No entanto, foi com frequência vista de maneira pejorativa, tanto pela religião quanto pelas ciências. As religiões abrahâmicas, por exemplo, declaram que embora o poder de um médium seja ocasionalmente real e conhecimento adquirido por meio de tais prazes seja valioso, os médiums não devem ser consultados dados os métodos não aprovados por Deus. Aí já entrou uma influência da igreja. E na verdade, o que acontece? acontece. Porque médiums todos nós somos em maior ou menor grau. Uns sentem arrepios, outros têm sensações, alguns escutam, alguns veem, outros escrevem, como nós falamos aqui, enfim. e uns com uma percepção muito grande. Só que o que você faz da mediunidade aí é uma outra situação, porque mediunidade não é uma doença, é um dom. Quando você falou, você acha que, a gente vê as pessoas e acha que é doido, e você vai às vezes em casas psiquiátricas, que nós temos grande parte daquelas pessoas que às vezes estão internadas ali não tem um problema mental. A pessoa é médium, precisava é de conhecer o que é mediunidade. A doutrina espírita veio desmistificar essa questão da mediunidade e fazer com que a pessoa, entendendo o que é mediunidade, estudando o que é mediunidade, ela possa conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. Agora, o médium, quando tem esse dom, ele pode usar a mediunidade que nós chamamos mediunidade com Jesus, ou seja, para fazer o bem, para ajudar a pessoa, ajudar a pessoa e ajudar aqueles espíritos que estão à volta daquela pessoa. Mas tem médium que vende a sua mediunidade. Então, ela vai lá, ela cobra. Então, a doutrina espírita, de forma alguma, ela compactua com isso. Negócio, transformar isso num negócio. Mediunidade é gratuita, é caridade. Dá de graça o que de graça recebestes, Jesus já nos ensinou. Então, uma casa espírita séria jamais se cobra. Então, é um alerta para os telespectadores, que às vezes ficam tão desesperados em busca do auxílio, que às vezes buscam tudo que tem aí. Então, se você fala em espiritismo, Sérgio, o que eu noto é que muitas vezes as pessoas confundem espiritismo com outras práticas espiritualistas. Então, acho que acaba se confundindo. É o mesmo que você falar, por exemplo, de evangélico. O que são evangélicos? Existem evangélicos e evangélicos. Cada um se coloca ali nesse leque. Eu acho que quando você vai para o espiritismo, espiritualismo, isso também acontece. Essas pessoas, muitas vezes, acham que o espiritismo é fazer o trabalho. É. E isso a gente compreende muito bem. Eu, particularmente, nós estamos lá na direção do Centro Espírita Jesus de Nazaré e a gente atende pessoas lá todos os dias que chegam. Às vezes morrendo de medo quando chega no Centro Espírita, porque chega no Centro Espírita no último estágio, quando não tem jeito mais, já procurou tudo quanto é coisa e não resolveu. Aí você fala, gente, agora eu vou lá. Mas chega lá morrendo de medo. Isso é compreensível, porque eu, antes de conhecer a doutrina espírita, eu também morria de medo. Para mim, o espiritismo era uma cumba, fazer trabalho, até porque eu tive uma experiência enquanto adolescente com práticas espiritualistas. Então, eu cheguei no lugar lá que o pessoal estava lá tocando tambor e tinha lá cachaça e charuto. Eu falei assim, meu Deus, deixa eu voltar para a minha igrejinha católica, lá que é bom, lá você senta, a joelho e tomou e pronto. Você era... era católico, né? E admiro muito o catolicismo, né? E estou apaixonado com esse Papa aí, né? Ele é fantástico, o Papa Francisco, né? A gente aberta. Umas coisas... Bacana, né? E o catolicismo é uma religião extremamente importante para a humanidade e não pode ir deixando acabar igualzinho. A situação estava ficando complicada, né? As pessoas têm que ter uma fé, seja ela qual for, mas precisa de ter uma crença. Só que a religião católica não me dava as respostas que eu tinha, né? Por exemplo, olha só, eu perguntava, quando terminava a léia, a missa, eu perguntava ao padre, por que tem tanta gente que sofre? Né? Por que tem tantas pessoas que hoje moram debaixo das pontes, dos viadutos, né? Crianças desamparadas, que não têm o que comer, enquanto tem gente que mora em mansões? E tem mais do que precisa, mais do que merece. Por que que criança fica doente? Por que que criança morre? Por que que criança já nasce morta se não tem pecado? Né? Por que que a gente vê pessoas que eu conheço, pessoas que, né, eu falava poupado, eu conheço pessoas que têm um coração de ouro, que tira da boca para dar para os outros e sofre igual um condenado. E tem gente que é ruim, igual cobra, e está com a saúde de ferro. Por que que dentro de uma mesma pessoa, dentro de uma mesma família, desculpa, dentro de uma mesma família, você tem dois irmãos, um é cego, surdo, deficiente mental, enfim, né, e o outro é saudável. Aí eu falo, não, isso aí é os desejos de Deus. Então, Deus não é justo, não, é? Qual que é o critério? Por que que o Evandro é rico, poderoso, maravilhoso, bonito, e eu, certo, sou aleijado, feio, pobre, miserável? Né? Se só, de acordo com a Bíblia, eu só tenho uma vida. E lá fala assim, se eu for bom, eu vou para o céu, se eu for ruim, eu vou para o inferno. Eu conheço gente que é pobre, mas ruim, miserável, e é muito bom ter um coração de ouro. Então, ele vai para o céu, né? Mas eu conheço gente rica, que é bom demais também, que ajuda todo mundo, e também vai para o céu. Mas qual que é o critério? Um sofreu a vida inteira, o outro não vai para o mesmo lugar. Entende? Aí não tinha essas respostas, e eu não concordava com isso. Eu comecei a ficar descrente. Deus não pode ser ruim desse jeito. Por que que ele privilegia uns em detrimento de outros? Por que que um é beneficiado e o outro é um pobre do coitado? Né? Aí fui procurar um pastor. Ele falou assim, não, nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa quarta geração. O senhor não concorda mesmo. E eu estou pagando o pecado do meu bisavô? O que que é que eu tenho a ver? Eu nem conheci ele. Quer dizer, nem a justiça humana que é falível é assim? Quer dizer, que meu pai mata uma pessoa e eu que vou ser preso? Não, não pode ser não. Eu fui encontrar respostas depois de muito tempo, né? Porque eu morri de medo do espiritismo. Porque como eu disse, eu achava que eram outras coisas. Que eram... essas práticas espiritualistas. E lá eu tive as respostas realmente na reencarnação, na pluralidade das existências. Aí sim. E aí até mesmo para o telespectador entender, quando você fala assim, pessoa espírita, essa pessoa espírita, ela acredita em Deus, acredita em Jesus, o centro espírita. Em vocês tem o nome. Jesus de Nazaré. Claro que sim. Ele é o nosso mestre, o nosso modelo de perfeição, guia a ser seguido, não tenha dúvida disso. Jesus é tudo para nós, para toda a humanidade. Ele é o modelo. Jesus só fez o quê aqui? Só pregou o amor. E é o que nós, espíritas, tentamos também, tentamos seguir, pelo menos, os ensinamentos dele. Nosso evangelho, o evangelho segundo o espiritismo, o que ele difere da Bíblia? Simplesmente porque o evangelho segundo o espiritismo, ele prega ali apenas os ensinamentos morais do Cristo. A gente não fica ali, Kardec na época, não se apegou aos milagres, aquelas coisas, não, ele pegou os ensinamentos de Jesus. Caridade. Uma coisa muito comum na igreja católica, a gente tem pessoas que deixaram um exemplo de vida muito grande. E aí, eu sou o defensor aqui nesse programa do Padre Liberio. Fantástico. E aí eu pergunto, é uma pessoa que teve uma vida dedicada ao homem, como que o espiritismo enxerga figuras assim? Os santos, que são denominados de santos na igreja católica, são espíritos superiores. Olha, tem como você falar alguma coisa, por exemplo, de Mário Tereza? Contra? Francisco de Assis, que gracinha de Francisco de Assis. Aquilo é um doce de coco, gente. Que é uma gracinha. João Paulo II, olha que ser maravilhoso. Então são espíritos que vieram para se doar para a humanidade. E tantos outros espíritos que reencarnaram na Terra, alguns foram canonizados, e outros nem foram reconhecidos, mas que vieram dando um exemplo de amor. E alguns que foram reconhecidos não tiveram esse exemplo. Nós temos na doutrina espírita o Chico Xavier, nós temos Gandhi, nós temos Buda, nós temos tantos espíritos que reencarnaram aqui na Terra, para poder se doarem. Eles se doaram, eles eram o amor sublime ali, realmente, para ajudar a humanidade ali, dando através do seu exemplo. Então, esses santos, Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, São Luís, ajudaram muito na codificação do Espiritismo. Nós tivemos, nós temos várias mensagens deles na doutrina espírita, principalmente no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos lá. Você citou uma questão, que também marquei no livro aqui, aí já é mais recente, 5 mil anos, que é a questão já na Mesopotâmia, quando o ser humano começa, aceitar a existência de fantasmas, existência de almas ou espíritos humanos desencarnados, desde os primórdios da civilização moderna, então começa a trabalhar essa questão dos fantasmas. E você fala, olha, eles estão por toda parte. É uma ideia, que para a pessoa que talvez não esteja preparada, assusta. Assusta. Para você pensar o seguinte, olha, eu estou sozinho na sala da casa que eu moro, e é que tem espíritos do meu lado. Para a pessoa que está preparada, que conhece, talvez isso soa mais fácil. Mas vamos tratar aqui de cidadão comum, que não conhece, fala assim, pô, eu estou aqui, quer dizer que tem espírito vagando aqui perto de mim. E desde que existe o homem, existe o medo. É natural. Mas a gente tem medo, Evandro e amigos telespectadores, a gente tem medo do desconhecido. Quando você começa a conhecer, você acaba o medo. Eu vou contar um caso aqui, tem muita, talvez até só algumas pessoas da minha família que conhecem esse caso que aconteceu comigo. Eu não era espírita ainda. Aliás, eu não tinha nenhum conhecimento de espiritismo. E como todo ser humano normal, eu também morro de medo. Ou morria, agora não. Agora eu converso com os espíritos, todos os dias, igual eu estou conversando com você aqui, de uma forma muito tranquila. Converso com a minha vovó querida, a vovó Amélia, aquela gracinha, que já desencarnou há tantos anos. Já conversei com o meu vovô, com o meu primo, todos que já desencarnaram nas nossas reuniões. Estão trabalhando, estão ativos. Não muda nada, como eu disse, os laços de afetividade. E eu, jovem ainda, namorava a minha esposa. E a minha esposa é de Pará de Minas. Então, e a gente, como é de namorado, você sabe, você quer ficar até o último minutinho, ali tentando aproveitar o mar. Aí namorava só o final de semana. E aí eu vinha de carro, de Pará de Minas para cá. E como eu tinha ficado até mais tarde, lá no domingo, eu estava muito cansado. E eu custando a dirigir, ali, o carro e tal. E naquela época eu tinha, eu me lembro perfeitamente, eu tinha uma jaqueta dessas de couro, que eu gostava também de moto, naquela época e tal. Então eu tinha uma jaqueta. de couro tinha envelgado no banco de trás do meu carro. Então eu estava no banco traseiro. E eu envia. E eu envia ali, custando aguentar. Gente, eu tenho que chegar em Itaúna, para tomar um café, que eu não estou aguentando mais de sono. Só que no meio do caminho, eu cochilei. Então eu estava descendo a serra, ali, de Pará de Minas, ali, daquelas curvas todas ali, que são perigosas. E de repente, eu dormi. E eu só escutei uma subiu no meu ouvido. Mas uma subiu daqueles que eu não sei fazer, que eles colocam as subias altas, mais altas. E eu acordei assustado. E quando eu olhei assustado, eu já estava saindo do acostamento, já ia cair no buraco. E quando eu olhei, a jaqueta, a manga da jaqueta, estava me abraçando. E eu ia assim, rapaz, eu morri. Os cabelos me arrepiaram, tudo. O que é isso? Eu peguei aquela manga, que ela estava jogada lá atrás. Eu peguei aquela manga da jaqueta, joguei, peguei o retrovisor, para não olhar para trás. Acabou o sono na hora. Eu só fui parar em casa. Olha, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu ia fazer? Eu ia parar e falava, ô Senhor, obrigado, obrigado, meus amigos espirituais. Eu fui auxiliado, e na verdade, eu estava morrendo de medo. Então a gente é constantemente ajudado. E nós estamos constantemente rodeados de espíritos. Bons amigos espirituais, mas também de espíritos aí, que são chamados também às vezes de assombrações pelas pessoas. Uma pergunta, uma colocação que, imagino que possa vir de quem não acredita, ou não conhece, e fala o seguinte, tá, tantos assassinatos, que não tem solução. Por que que o espírito, então, não vem cá e fala, quem me matou foi o fulano? Pois é, isso não é bem, não é simples assim não, sabe? Olha só, e já aconteceu esses casos. Nós temos aí o Chico Xavier, por exemplo, que inclusive uma carta, psicografada por ele, através da pessoa que foi assassinada, entre aspas, assassinada, veio falando, ó, fulano de tal é inocente. E o juiz acatou, porque veio uma psicografia mecânica, veio contando os detalhes, e a letra era do próprio, da própria pessoa que tinha desencarnado, do espírito que havia morrido. Eu tenho uma carta do meu primo, que é a psicografia mecânica, a letra dele e a assinatura dele, que era muito difícil, por sinal. Então, nem sempre é assim, sabe? Ah, eu fui lá e foi fulano e tal. Existe para se comunicar também, tem que ter uma ligação, tem que ter uma reunião, né? E a gente sabe de médiuns, inclusive dos Estados Unidos, que utilizam muito de médiuns para desvendar crimes. A gente vê isso em filme, né? Não, são séries, inclusive, baseadas em fatos reais. Em fatos reais. Agora, você abriu uma parte interessante aí, que é a questão dos fantasmas, né? Olha só, os chamados fantasmas, casas mal-assombradas, isso também é muito mais comum do que a gente imagina. Provocados por espíritos, sejam vingativos, sejam zombeteiros, ou seja, mesmo espíritos que estão ali vivendo naquela casa, que já morreram há muito tempo, e que alguns não sabem que desencarnaram, ou seja, não sabem que morreram, estão em tal estado de perturbação, e outros que estão ali, já sabem, mas não querem que ninguém lhe, não. E quando a pessoa não é apegada ao dinheiro? Pois é. Tem isso? Tem, tem sim. Apegada ao dinheiro, apegada às coisas, apegada ao carro, apegada aos bens, apegada às pessoas. A pessoa morre, né? Então, quer dizer, ela não desencarnou, ela só morreu, né? Então, ela continua ainda com as sensações. Então, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu carro, é o meu dinheiro, é a minha casa. Então, como eu disse, a gente é atraído para lugares de acordo com a nossa afinidade. O espírito volta e fica, às vezes, dentro da casa, ali. Se for um espírito que já era dono daquela casa, a pessoa compra uma casa e a casa está aqui abarulhada. Não pode, tem barulho o dia inteiro, tem arrastando aqui, é porta que abre, é guarda-roupa que abre porta, é televisão que liga sozinha, é lâmpada que estoura, coisas que saem, às vezes sai um prato daqui, um prato sai correndo e cai. A pessoa está lá, de repente, cai o copo no chão, do nada, né? E a pessoa começa a ficar apavorada com aquela situação. Ah, minha casa está mal assombrada. O que é? Oração, gente. O maior, a maior benção que nós podemos ter, a maior proteção, chama-se prece. A prece sincera, feita do coração, né? Fazer oração, o culto do evangelho no lar. Ah, mas eu não sou espírita. Não importa, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de religião. Ah, você é católico? Aba a Bíblia. Pega a Bíblia. Escolha um dia da semana, pode ser qualquer dia, mas escolha sempre o mesmo dia, o mesmo horário, naquele dia. Isso não é um ritual, é um compromisso que você faz com seus amigos espirituais, que naquele dia, bola com uma garrafinha de água, ali, para ser fluidificada, que os católicos chamam de água benta. Põe perto da Bíblia, leia a passagem da Bíblia, faça uma prece, ali, olha só a harmonia que vai trazer por dentro do lar. São espíritos, volta a dizer, esses espíritos que fazem isso, são os pobres de uns coitados. Eu vou dizer uma coisa para você, para os nossos amigos telespectadores. Nós temos que nos condoer desses espíritos, para que vocês possam ter a noção de como que um espírito desse fica no plano espiritual, o sofrimento. Tem muitas pessoas aqui, tem um filme que eu gostaria de sugerir, inclusive, chama O Nosso Lar. Foi, fez grande sucesso. Grande sucesso, o bilheterino, aqui, né, baseado no livro, que também chama O Nosso Lar, André Luiz. O início do filme passa às regiões umbralinas, ali, que é onde a religião católica chama de inferno, onde espíritos ali, aquela situação. o filme não consegue retratar a realidade, porque é muito pior do que aquilo. Imagina você, Evandro, com essa mesma roupa que você está aqui agora. Você ficar 50 anos sem tomar banho, sem trocar essa roupa, sem fazer barba, sem arrumar a cabeça, sem fazer nada. Imagina a sua aparência daqui a 50 anos, sua roupa daqui a 50 anos, seu cheiro daqui a 50 anos. Multiplique isso por mil, você vai chegar próximo de um espírito dessa natureza. É digno de dó. O meu coração corta de dó. Quando eu converso com essas entidades, eu faço isso praticamente todos os dias lá no Centro Espírito de Jesus de Nazaré, ajudando eles a sair daquela situação. Mas muitas vezes o ódio é o que os alimenta. Estão ligados àquelas pessoas, seja pelos laços de inimizade, de violência, de ódio mesmo, de rancor, ou seja, pelas questões materiais. Precisam de auxílio. Então nós temos que orar muito por eles, orar por nós, pedir a proteção, porque também ninguém está desamparado. Todos nós temos as nossas proteções. Jesus jamais nos desampara. Tudo é uma questão de sintonia. Quando eu estou de bem com a vida, quando eu estou em oração, quando eu estou sempre orando, quando eu estou sempre bem, eu vou estar sintonizando com os bons espíritos. Então, essas entidades não conseguem me atingir. Mas naqueles momentos de maledicência, de raiva, de rancor, de briga, de discussão, eu baixo as minhas vibrações, eu sintonizo então com entidades dessa natureza, permitindo uma aproximação. é onde se a coisa estava ruim, a gente fica pior. E aí começa. E isso afeta, inclusive, a questão física. Por isso que começam doenças inexplicáveis. Você está lá com problemas de dor de cabeça, com dor nas costas, dor nos ombros, dor no pescoço, dor para tudo quanto é lado. Vai no médico e não acha nada. Faz todos os exames e não dá nada. O médico fala, você está com depressão, você está com isso, você está com aquilo. Não descobre o que é. Por quê? Porque às vezes não é físico, é espiritual. Precisa de um tratamento espiritual. A gente vai falar desse tratamento espiritual, mas antes, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos saber como que é esse tratamento para quem tem esses problemas do espírito. A gente vai para o intervalo em um instante só. Estamos de volta com o espaço aberto nesta segunda-feira recebendo o Sérgio Bibiano para falar desse tema o espiritismo e essa espiritualidade. Quero agradecer aqui. Olha, o Sérgio está trazendo para mim aqui de presente. Muito obrigado. vou abrir aqui já de uma vez. Ganhar presente é muito bom, né? É certo. Olha aqui, tem... É só um mimo. Olha só. Esquecido que isso aqui, nessa época de calor, ia lá do centro, Jesus Nazaré, e aqui tem a publicação de vocês, né? Você acha que a caneta, a balinha, vocês estão... já tem a publicação de vocês. Esse é o livro mais importante para os espíritas. É, na verdade, o Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Ele é a terceira obra publicada por Allan Kardec, né? Que foi o nosso codificador. Então, nós temos o livro dos espíritos, que foi o primeiro livro da codificação kardeciana, que foi em 18 de abril de 1857. Depois veio o livro dos médiuns, depois o Evangelho Segundo o Espiritismo, e um livro muito interessante, que aí fica também, né? Para atitudes de sugestão, chama O Céu e o Inferno. Também chamada Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Esse livro, em 1865, vem nos explicar a impossibilidade das penas eternas e a justiça divina, nos falando, né? Com relação à questão da reencarnação. Esse Evangelho Segundo o Espiritismo, e depois tem a Gênese, que a Gênese que Kardec publicou para nós. Esse livro, especialmente aqui, você vai ver que ele, nós mandamos fazer sobre encomenda, porque ele foi comemorar aqui, em comemoração aos dois anos do Centro Espírita de Jesus Nazaré. Então, é um livro personalizado. O Centro Espírita já... Só a capa, né? O restante é isso. É um espaço fantástico que tem sido muito útil para Divinópolis, né? Fica ali na Rua do Cobre. É, fica na Rua do Cobre, número 57, no bairro de Terá. Rua do Hospital São João de Deus. Isso. Só que... Na ponta de baixo. É, em vez de ser lido para o lado do hospital, você vai para o lado do Rita Psirica. Fica no finalzinho da rua ali, e está aberto lá para ajudar as pessoas, não só... Hoje, esse mês agora, nós fizemos dois anos e sete meses. Olha, e é um espaço... de fundação. É um espaço fantástico. Quem não conhece, chega lá, fica maravilhado. O salão principal é enorme, não é isso? É, nós temos um auditório que cabe 350 pessoas e um salão de convenções que cabe mil pessoas. E mais as salas para atender as pessoas, né? Ali. Então, tem o site também, né? Que está aí. É, toda a programação. A gente tem os detalhes aí, o site, os contatos, o telefone de contato, a gente vai colocar na tela. É, lá no site tem as palestras também, né? Tem a tela, né? As palestras. É o 32148985, não é isso? Isso. Isso. E o site www.jesusnazaré.com.br. Tá aí, Jesus Nazaré, não tem de Nazaré. E lá tem as palestras que são gravadas também, disponibilizadas, as pessoas não têm condição de ir no centro, então ela pode assistir em casa pela internet, né? E hoje a gente tem atividades todos os dias da semana. Sérgio, vocês têm um trabalho lá que eu acho fantástico, que é um trabalho assistencial. É, a gente ajuda não só espiritualmente, mas também materialmente as famílias carentes. E o mais importante, ajuda as famílias carentes, né? É. O trabalho de distribuição de cestas básicas lá para as famílias que cada cesta é avantajada, né? É porque hoje são centenas de pessoas que nós assistimos lá, né? Então, o trabalho é realmente muito difícil de fazer porque não é fácil arrecadar muitas cestas básicas assim e é todo mês, né? E são famílias que às vezes têm 11 filhos. Então, as famílias assim, e o objetivo não é simplesmente uma coisa assistencialista, a gente não dá só a cesta básica, é feito um cadastro. Então, a pessoa chega lá, ah, eu estou querendo ganhar a cesta básica, mas peraí, onde você mora? Aí pega o endereço direitinho, então vai uma equipe lá do centro, de voluntários, né? Todos os trabalhadores do centro são voluntários, ninguém ali recebe nada, todo mundo é voluntário, faz com muito amor. Então, vai psicóloga, vai a equipe, vai na casa da pessoa e faz uma verdadeira anamnese. Vê se realmente precisa, vê se tem, quantos filhos que tem, se está na escola, se não está, se tem marido, se não tem, por que não está trabalhando, né? Caso assim, se está doente, se a casa é própria, móveis, enfim, faz todo aquele processo. Se passou no crivo ali e realmente está precisando, a gente faz uma análise também com as outras entidades para ver se não está recebendo outras cestas de outros lugares, que infelizmente a gente tem que ajudar realmente quem precisa, né? Mas essas famílias a gente tem certeza absoluta que realmente são pessoas necessitadas. Feito isso, então a família, todo último, já fica até o convite para as pessoas que quiserem participar, é todo último domingo a partir de 8 horas da manhã, nesse agora vai ser dia 25 de janeiro, então a família chega com as crianças, né? É domingo agora então, próximo domingo. É, é verdade, próximo domingo. Então é recebido ali com o farto, café da manhã, né? E logo depois, então tem uma palestra não espírita, o objetivo não é transformar essas pessoas em espírito, é ajudar. Então nós temos palestras lá de médicos que vão lá falar sobre a questão da saúde, dentista, falar da saúde bucal, palestras ali de relacionamento conjugal, familiar, palestras da questão da prática financeira, né? De como cuidar do dinheiro também desse pessoal. Enquanto isso, as crianças estão em outro ambiente com também atividades ali de acordo com a faixa etária. A gente tem a distribuição de roupas, que a gente precisa muito, né? Que também são distribuídas para essas famílias. Móveis, a gente reforma a casa, constrói casa, né? Tem o tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento homeopático, assistência jurídica, tudo por voluntários, né? E o mais importante de tudo isso aí é um projeto que a gente tem dentro, né? De inclusão no mercado de trabalho. Porque o objetivo não é ficar aquela coisa assistencialista. É aquele famoso jargão, né? Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, a pessoa está desempregada, então vamos nas empresas parceiras nossas, emocina, enfim, encaixá-las no mercado de trabalho. Para que a pessoa possa sobreviver depois ali e a gente não ficar aquela coisa assistencial o resto da vida. Então, depois de um certo tempo a pessoa está dando condição de caminhar com as próprias pernas, então a gente coloca a outra família no lugar e a pessoa consegue. E isso tem surtido um efeito fantástico. Porque até antes da gente buscar essa pessoa para poder substituir, ela vem e às vezes você entrega a senha da cesta básica, porque são muitas pessoas, e ela fala assim, olha, esse mês eu não vou precisar mais porque aquele emprego que você me arrumou, agora as coisas estão caminhando, você pode passar para outra pessoa. Olha que legal. Mas eu queria, aí fala assim, mas eu queria continuar vindo aqui na casa para poder assistir as palestras, isso tem me ajudado muito. grande demais, então a gente vê que a gente está no caminho certo. Olha, e eu falo que a gente... Aliás, você já nos ajudou lá com a cesta básica, até agradeço a nossa esposa, né? É justamente isso que eu queria dizer, porque a gente tem uma responsabilidade aqui como programa também de estar indicando, porque a gente sabe que tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente de coração bom, tem muita gente que está disposta a ajudar, não sabe como. É verdade. Eu só falo, se eu pudesse, mas as pessoas aí não vão ficar rodando periferia, caçando quem precisa de cesta. Primeiro, pelas dificuldades de se fazer escadar, não sabe como ajudar. Então, eu faço aqui o convite para você que está nos assistindo, que conheça esse trabalho do Centro Espírita Jesus Nazaré, independente da religião nessa região. Se você tem a vontade de ajudar quem realmente precisa, o Centro Jesus Nazaré, está de portas abertas, realmente eu já tive essa possibilidade de uma pequena ajuda, mas fico com o convite para você. E quando a gente indica aqui, a gente faz questão de falar justamente isso, indicar instituições sérias, assim como o Centro Jesus Nazaré, existem outras também entidades sérias. É importante ajudar quem é sério. É, eu mesmo, não só lá no Jesus Nazaré, mas eu tenho outras entidades que eu ajudo, entidades católicas, inclusive sou contador, tem o Sérgio da Cruz, que eu sou contador da entidade, ajudo lá o Tarcísio, faz um trabalho maravilhoso lá, eu ajudo lá também, e outras entidades também que a gente auxilia. Então, o importante é você estar ajudando. É um lugar sério, é uma pessoa que está, ótimo, não importa quem seja, não importa, nós não podemos ter essa questão de discriminação religiosa. Fazer o bem no olhar é quem? Jesus falou assim, a religião, eu entendo, sabe, Evandro, que no futuro, eu espero que não seja tão distante, vai existir apenas uma única religião, a religião do amor. Não vai ser catolicismo, não vai ser espiritismo, não vai ser nada, vai ser amor, foi a religião que Jesus veio nos ensinar, amor, caridade, amar uns uns aos outros, não é isso? Eu imagino que, a gente está caminhando já para o final do programa, mas que muita gente tenha se interessado, principalmente, um assunto que a gente falou aqui, meio ampassando, sem detalhar muito, que é essa questão espiritual, das curas espirituais. E aí, quando se fala em cura espiritual, eu acho que, e aí eu falo assim, muito com essa visão de quem, da sociedade, de uma maneira geral, a gente remete muito a João de Abadiana. tem que ir lá em Goiás, é que é Goiás, é umas histórias, é um negócio que ficaram assim. Mas isso se dá também, em Divinópolis, o Jesus de Nazaré, tem essa prática? Tem, lá nos outros centros espírita, cada um com a sua forma de auxiliar, tem o que nós chamamos de tratamento espiritual. Ou seja, a pessoa às vezes está passando por uma situação difícil, ali, de doenças mesmas. E como nós colocamos aqui no início do programa, às vezes a pessoa vai no médico e não consegue o diagnóstico. Ou mesmo, às vezes, quando consegue. E ela quer ali o apoio, porque nós temos que entender que o nosso corpo físico, ele, na verdade, é um, ele é, nós temos um outro corpo que reveste o espírito, que chama perispírito, que dá forma a esse corpo. né, então, o cuidado com ele é fundamental. Então, quando a gente faz um tratamento espiritual nesse corpo, reflete no corpo físico. E às vezes o problema é espiritual. Às vezes a pessoa está lá, como nós colocamos aqui, né, vai no médico, né, está com dor, está com taquicardia, está com dor no estômago, está com dor nas costas, um cansaço. A pessoa às vezes acorda cansada. A pessoa já está num cansaço incrível, não sabe de onde que vem tanto desânimo, não tem vontade de fazer nada, não quer conversar com ninguém, só quer ficar quietinho, não quer falar nada. Tristeza. Uma tristeza, uma angústia, e sem motivo. Não tem motivo para isso. E aquela angústia, aquela vontade de chorar, chora o dia inteiro, né, aí vai, ah, você está com depressão, está com isso, está com aquilo e tal. E o remédio, o remédio do médico não surge efeito muitas vezes. Ele está tentando e dá diagnóstico e não acerta aquela doença. E às vezes a gente tem que então analisar a questão de uma forma mais ampla. Se o problema ali não é físico, é porque é espiritual. Então vamos buscar ajuda espiritual. Da mesma forma, quando o problema for físico, não adianta ir no centro espírita. Nós temos que ter o bom senso. A pessoa chega lá com o braço quebrado, você errou o lado, é subindo o morro. Ah, porque eu cortei o dedo, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir lá dar o ponto, ir lá no hospital São João de Deus, não é aqui. E da mesma forma, quando se o problema for espiritual, não adianta ir lá no hospital. E tem hora que você tem que ir nos dois. Por isso que no tratamento espiritual lá do centro, a gente fala, nunca dispense o tratamento médico. Continue com o tratamento médico. Quem vai dispensar o remédio é o médico. Para isso ele estudou. Faça o tratamento espiritual. E não raro, a pessoa começa o tratamento espiritual, melhora, o médico depois vai diminuindo a dosagem, às vezes até acaba, enfim, quando a origem é espiritual. E a gente tem conseguido, sim, ajudar muitas pessoas que às vezes vão lá, às vezes não só com esses problemas físicos, mas são taxadas às vezes de perturbadas, como a gente colocou aqui. A pessoa simplesmente é médium. A pessoa acha que vai chegar lá, servir, primeira vez, eu estou indo lá hoje, eu vou sentar lá e você vai fazer, está com o espírito. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona não. Claro que não. E até é importante essa colocação para desmistificar, que a pessoa fica com medo de desmistificar. Ela vai chegar lá e achar que vai entrar em um lugar escuro, que está aí, toque disso, toque daquilo e vai rodar para... Não vai ter nada disso. É um templo religioso, bacana, um lugar agradável, tranquilo, onde você vai ouvir uma palestra maravilhosa. Entra no site, vai ver as fotos do centro lá. As outras casas espíritas também são assim. Não é? É um lugar tranquilo, sossegado, não tem nada de fenomenal, de extraordinário. Não acontece nada disso. As reuniões mediúnicas são privativas, onde os espíritos vão se manifestar, mas para um público que já está acostumado, que são os médios. Tem que estar preparado já para isso. Não é aberto ao público as reuniões mediúnicas, não. É uma reunião privativa, não é? Onde os médios, junto com o orientador, o dirigente da reunião, que vai estar fazendo essas reuniões mediúnicas lá, ajudando com esses espíritos. lá vai ouvir a palestra, vai tomar um passe, vai tomar um chazinho gostoso lá, que é feito com muito carinho lá, de ave cedeira, um biscoito, enfim, né? E vai estudar. E aí o tratamento espiritual, a pessoa vai ser orientada ao que fazer para resolver a situação dela. E entidades que estão ligadas ali, por ali mesmo vão ficar e vão ser auxiliadas, se porventura estiver nessa situação. E a pessoa, o médium, que vai lá na casa espírita, que está, como nós falamos aqui no início, passando por uma perturbação muito grande, ele vai ser orientado a como proceder para lidar com essa mediunidade. Porque muitas pessoas, meus amigos, que hoje, agora estão nos assistindo, acham que o familiar está perturbado, está com problema mental, muitas vezes. Porque a pessoa fala com os outros, fica escutando vozes, ver espíritos, imagina, e é compreensível. Imagina, você chega lá no médico, fala assim, o doutor, do meu lado aqui tem um barbudo, tudo sujo, ele falou que vai me matar. O médico fala, toma um taja preto aqui, né? No dia você fala, agora o doutor tem dois, um de cá e um de cá, então você toma dois, o doutor tem três, vou me internar no Bento Médio, porque seu negócio é feio. E na verdade, a pessoa simplesmente, por não ter o conhecimento de mediunidade, então ela é, nós chamamos de médium deseducado, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E mediunidade não é doença. Mediunidade é um dom, aliás, um maravilhoso dom, que depois de aprendido, vai ver o tanto que isso é benéfico para a pessoa, para ela poder se melhorar nessa reencarnação. Sérgio, esse processo de reencarnação é um processo de aprimoramento do espírito. Ele pode durar décadas, séculos? Vai depender desse estágio? Vamos reencarnar quantas vezes forem necessários para o nosso aprendizado. A reencarnação é como um aluno, é como um ano de vida na escola. Você vai na escola, uns passam de ano, outros não passam de ano, uns vai bem em uma matéria, outros não vai muito bem naquela outra matéria. A reencarnação é assim. A nossa vida é um aprendizado. E hoje, um dos maiores conflitos que tem entre as religiões é a aceitação ou não da reencarnação. Mas eu volto a dizer novamente a ciência. A ciência, cada vez mais aprofundada, cada vez mais evoluída, já estuda e já está acatando a reencarnação. Cientificamente falando. Não com o nome de reencarnação, mas com o nome de palingenesia. Então a ciência já começa a provar através de estudos científicos a reencarnação. Quando a gente vê na televisão, lá no YouTube, no Facebook, uma criancinha de três anos que toca piano ou que pega um violão e toca um violão. Eu posso imaginar, quer dizer, atribuir a isso um aprendizado a uma vida anterior? Não tem a menor... Facilidade para línguas? Não, não tem a menor já vem com isso aqui. Todos nós, o problema é o seguinte, quando nós reencarnamos, a pessoa... O maior problema é isso. Mas por que eu não lembro? Mas eu tinha que lembrar, para ver o que eu fiz de ruim no passado, para eu poder não fazer de ruim de novo. Eu namorei. Aí vai assim, meu amigo, Deus é bom demais e sábio. Imagina você com seus filhos lembrar que aqueles seus filhos ou sua esposa te traíram no passado e mataram você. Estão agora de novo para tentar uma reconciliação. então vem esse esquecimento. Mas muitas pessoas guardam esses lapsos de memória, dão esses lances. Aí você encontra uma pessoa na rua e diz assim, gente, mas não é possível. Você nunca viu a pessoa e diz assim, mas eu já te conheço. Ou às vezes você já foi em um lugar e você nunca esteve lá outra vez assim, mas eu já estive aqui. É onde acontece muito essa questão das pessoas passarem o déjà vu. Mas eu já estive aqui. E aí vem essas crianças que são chamadas de gênios que nada mais são de que a pessoa tem nos seus arquétipos mentais esses conhecimentos. Nós temos um caso de crianças de 8, 9 anos dando aula para médicos. Tem que usar uma cadeira para subir porque não dá altura. A gente viu isso aí. Imagina. De onde que veio isso aí? Esses conhecimentos maravilhosos. Pessoas aí jovens de 6, 7 anos falando 10 idiomas. Como? Falando em idiomas escrevendo inclusive idiomas que já estão extintos. Língua morta. Não é? Como? Entende? Então somente a reencarnação para explicar isso. Essa reencarnação eu necessariamente vai ficar sempre girando em torno daquele meu grupo. Eu conheci alguém numa vida anterior nessa vida nós vamos estar ali para ajustar numa próxima existe a possibilidade de entrar ali um outro espírito naquele contexto. Como é que funciona isso? É, muito interessante a sua pergunta. Veja bem. Isso é importante a gente começar a aprofundar as pessoas estudarem o livro dos espíritos que é fantástico. Mas veja bem. Nesse primeiro momento que nós estamos na humanidade nesse estágio evolutivo normalmente o nosso núcleo familiar ou de conhecidos são de pessoas que nós já convivemos no passado seja por afinidade ou desafetos. Às vezes inimigos nossos do passado reencarnam no nosso núcleo familiar por isso que você vê crianças ou irmãos que não se bicam desde jovem brigam e às vezes tem outro que não gosta do pai de jeito nenhum e o outro já é amoroso. Então como é que você explica isso? Então tem ali pessoas que têm afinidade e outras que são desafetos mas o objetivo da reencarnação é a reconciliação e a gente vai reencarnando vai melhorando e tudo até que as coisas vão evoluindo aí você vai chegar ao ponto eu não sei quando isso que vai acontecer vai demorar muito tempo de não há necessidade mais da reencarnação porque você chegou no espágio evolutivo que não há necessidade mais dessa aprovação mas isso aí vai demorar um tempo tem muita gente vai ter que evoluir muito ainda vai demorar um pouquinho ainda Espaço Aberto de hoje recebeu Sérgio Bibiano que é o presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré prazerão recebido a alegria foi minha vamos reforçar o endereço o telefone de contato sim fica aí o convite para os nossos amigos quem quiser nos visitar será uma alegria uma honra para nós recebê-los lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré fica então na Rua do Cobre número 57 é a rua do Hospital São João de Deus pertinho do Rio ao contrário do hospital ao contrário do hospital ao invés de subir para o hospital você desce está aí na tela o site o telefone de contato entre no site lá tem as matérias tem como chegar tem lá pode também fazer as suas perguntas pelo site e nós temos lá as atividades de segunda a sexta feira às 19 horas e os sábados às 16 horas e no último domingo o encontro com as famílias assistidas será um prazer recebê-los lá Sérgio Bibiano olha fica o convite então para você realmente conhecer o trabalho principalmente esse trabalho assistencial do Jesus de Nazaré que é um trabalho fantástico Música Música Legenda Adriana Zanotto